Olá gente, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um sabão de vinagre em barra. Eu já fiz, porém, vou fazer de forma diferente, tá? Vai ter o vinagre e outros ingredientes. Nós vamos colocar um litro e meio de óleo, tá? Esse óleo aqui, gente, eu ganhei, olha, vocês veem como é que a garrafa tá e tudo. Então eu vou medir aqui, estarei colocando aqui, bem limpinho. Mas eu acho que ainda vou colocar ainda a peneira aqui, porque tem um pouquinho de... Esqueci o nome que se fala, gente, pra poder colocar, ó, um litro. Vê que ela limpa, pra poder empanar, como é que se coloca, é, farinha de rústica, parece que é a farinha de rústica que tem aqui. Deixa eu só ver aqui a medida certa. Pronto. Agora eu vou colocar 100ml de vinagre de álcool, tá? Não é o colorido não, gente. Ó, estarei colocando aqui agora. Vamos ver a marca aqui, onde é que fica. Isso. Pronto. Vou misturar aqui. Direto, Andréia? Direto, gente. Direto, 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 direto. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar, pra poder ficar bem treinadinho. Também vou colocar aqui, somente 50ml de água sanitária, pra clarear ainda mais e potencializar, tá? Vamos misturar o nosso sabão, ó. Tô tirando de um pote pro outro, porque eu tô fazendo vários outros, então eu coloquei uma quantidade. Isso aqui é o meu cloro caseiro, tá, gente? É o meu cloro caseiro. Ou minha água sanitária caseira, que eu tenho receita aí no canal. Ó. E eu vou deixar branquito. Já deu uma engrossadinha, já. Incrível, né? Uma coisa lindinha. Agora eu vou colocar 250 gramas de soda cáustica, tá? Não é muito, não, Andréa, não. Não é muito, porque pra cada litro você pode colocar de 137 ou 36 gramas a 200. Então, aqui eu tô colocando 250, tá? Dissolvido em 150ml de água. Esse sabão, por causa da água sanitária, não vou poder lavar a louça. Gente, eu lavo a minha pia, eu coloco os meus vasilhames brancos de molho no cloro. Eu não sei você, tá? Então, esse sabão aqui, no caso, se você for colocar pra lavar roupa, qual é o efeito que ele vai fazer, Andréa? Ele vai amaciar, ele vai branquear, serve como bactericida, germicida, tá? O cloro que nós colocamos serviria também pra clarear o nosso óleo, pra tirar o cheiro, né? E serve pra clarear a roupa. Ó, já tá quase no ponto. Olha aqui, ó. Ai, tomara que não, mas eu tô sentindo um cheirinho de peixe. Tomara que essa pessoa não tenha me enganado. Que esse óleo não seja óleo de peixe. Pra não estragar meu sabão. Já pensou, gente? Eu vou colocar... Tá engrossando aqui, gente, já. Eu vou colocar... 100ml de álcool. Pra quê? Pra ver se vai ajudar a tirar um pouquinho desse cheiro aí, né? E também ajudar... A conservar mais. Vamos ver se costuma ficar ralo ou grosso demais, rapidamente. Vamos ver como é que vai ficar. 100ml de álcool de mercado, gente. Tá? Ó. E nós vamos deixar ele aqui nessa bacia. Eu nunca deixei ele em bacia redonda, gente. Vocês sabem disso, né? Então, aqui eu vou dar mais uma mexidinha. Quem já me viu fazer, eu nunca deixei. Tá, ó. 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 É assim mesmo, André? É assim. E daqui vai ficar pronto. Então, não coloca, não vai colocar nas forminhas, não. Esse fica na bacia. É o sabão de bacia. Tá bom, gente? Minha primeira vez de sabão de bacia. Tudo tem sua primeira vez, né? Então, nós vamos ficar guardando até amanhã pra ver como é que vai ficar o nosso sabão de vinagre em barra com álcool e com cloro. Certo? Então, até lá, gente. Beijo pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos fazer agora um sabão de vinagre, só que líquido, tá? Enquanto eu estou aqui preparando a primeira parte, eu já coloquei 5 litros de água pra ferver. Porque enquanto a gente vai preparando aqui, pra gente não perder tempo, lá já vai agitando e vamos dando continuidade à receita o quanto antes. Eu ganho óleo, então aqui eu ganhei um. Tá um pouquinho sujo, só um pouquinho mesmo. Tá? Então, aqui tem 250 ml de óleo. E eu vou passar pela peneira agora pra vocês verem, ó. Ele tá com um pouquinho de farinha de bosca. Tem um... Me parece ser um bichinho. Então, aqui, tá? Ah, André, você já vai mexer. Pois é, gente. Eu vou mexer porque eu vou colocar aqui agora a minha soda. Botei 90 gramas de soda com 90 ml de água. E dissolvi. E vou mexer. Acho que não é que você precisa ficar virando muito. Ó, pra ver que já tá mudando. E agora eu vou colocar 250. Ó, tá bem grossinho, tá vendo? De álcool de mercado, gente. Não botei tudo não, tá? Ainda. Agora eu vou colocar o restante. Ó, aqui. Meu álcool de mercado, tá? Usei luva, tá, gente? Máscara. Luva eu não tô usando, né? Como vocês estão vendo. Mas usei máscara. Essa é a hora da gente bater, da gente mexer. Se você tiver uma batedeira e quiser utilizar, tá? Vocês vão ver que vai virar uma papazinha. Vai ficar um pouquinho mais claro. Voltamos já. Gente, só pra mostrar pra vocês, ó. Eu tô utilizando essa máscara aqui, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Usem máscara e luva. Eu tô sem luva, mas tô com a máscara. Gente, olha como é que tá ficando, ó. Vira uma papa mesmo. Já não tá tão marrom. Tá mais esbrançado. Nós podemos aqui já colocar mais. Dizem que fica melhor. Dizem. Quando deixa secar mais. Fica aquele farelo sem nada. Eu hoje vou tentar fazer assim. Pra não dar tanto farelo e não... Não dá tanto trabalho pra gente. Vou pegar a água quente e já volto. Gente, a água fervendo já está aqui. Eu vou colocar aos poucos. Deixa eu levantar só um pouquinho agora a máscara. Aos poucos que eu vou colocar os 5 litros de uma vez só, né? Sempre mexendo ritmado, gente, tá? Você vai passando aqui, ó. Onde você viu que tá... Obrigadinho. Vai passando. Pra não ficar em um pedacinho. Vamos botar mais água quente aqui. Ah, mas André, eu aprendi que não pode mexer pro lado, pro outro. Gente, isso é superdição, tá? Eu mexo pra todos os lados. Se o sabão tiver que sair bom, vai sair bom. Aqui seria a hora de usar uma patedeira, tá? Os barulhinhos que vocês estão ouvindo, é do vidrinho de vinagre. Que eu também vou colocar o vidrinho de vinagre. Aqui eu também vou colocar vinagre aqui. Então, ó. Completei meus 5 litros de água fervente, tá? Vamos mexer aqui, até dissolver. Ó, eu vou continuar batendo aqui e já volto com vocês. Gente, continua aqui mexendo. Gente, continua aqui mexendo. Então, nós colocamos 5 litros de água aqui, tá? Fervente. Agora, eu vou colocar 5 litros de água em temperatura ambiente. Gente, vou colocar direto, gente. Direto. Mas vocês não precisam fazer igual a mim, certo? Podem colocar aos poucos. Eu quis fazer assim. Agora, vou colocar 150 ml de vinagre de álcool. E vamos deixar ele descansar. Esperar ele esfriar. E está pronto o nosso sabão. Ah, André, se eu quiser ele mais grossinho, Um pouquinho, um pouquinho. Nós podemos aumentar a dosagem da soda. E podemos acrescentar também um outro ingrediente. Mas ele fica muito bom. E, bom, eu sou suspeita pra falar, né? Todas as vezes eu explico pra que serve o vinagre. Então, vocês já sabem como é que vai ficar esse sabão. Uma verdadeira benção. Tá? E eu vou continuar mexendo ainda um pouquinho. Mais uns 10 a 15 minutos. E depois eu deixo ele descansar. E assim vocês façam também na casa de vocês. Deixa ele descansar por mais ou menos de 8 a 12 horas. Eu acho que vocês vão ver como é que ele vai. Olha, a espuma já está aqui, ó. Aí ele vai só pegando só a densidade, a grossura, a espessura dele. Tá bom? Então, beijos até lá. Bom, gente, após 24 horas, estamos aqui com o resultado do sabão de vinagre, ó. Pela primeira vez eu fiz um sabão na bacia, né? Então, vamos ver aqui como ele ficou. Eu não cortei. Deixei a barrona. Olha. Pra que vocês pudessem ver. que ele realmente fica, ó, com uma plástica. Eu vou tentar aqui aproximar mais pra vocês verem. Isso. Que coisa linda que ele ficou. A plástica dele. Ó. Pra vocês verem. Totalmente durinho. Eu vou deixar ele. Eu queria, eu queria, não quero fazer um sabão em pó dele. Eu não queria cortar. E nem sei se eu vou conseguir cortar também, porque ele tá muito duro. Deixei passar. Ah, André, mas você pra ralar não vai ter que cortar? Vou, vou ter sim. Mas eu queria deixar ele ainda um pouquinho mais durinho. Ó. Dureza. Queria deixar ele endurecer um pouquinho mais. mas a gente tem que cortar mesmo. Vamos ver como ele ficou por dentro. Olha, gente. aqui é a parte de cima. Ó. Lateral. Vai ficar um ótimo sabor em pó. Ó. Ou se você achar melhor, pode fazer assim, ó. E vender as barrinhas. Tá? Olha. Tem 24 horas. Com o tempo ele vai secar. Vai ficar todo assim mais clarinho. Então, o nosso sabão ficou ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos aqui tentar fazer uma. Né? Bom, esse é o nosso sabão em barra de vinagre. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Próximo. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Ficou bom sim. Andréia, o teste da espuma. Quero saber se ele faz espuma. Gente, tem que esperar o sabão curado. Mas eu vou botar um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água. Aqui é mais devagar do que uma tartaruga. Então, ó. Pra aproveitar aqui, ó. Aproveitando o sabão que ficou aqui. Ó. Eu tô próximo à câmera, então tô fazendo muita força. Mas, ó. Aqui, ó. Nada de cheiro. Lembra que eu falei com vocês? Ah, gente, eu acho que me deram óleo de peixe. Não tem nada de cheiro de óleo de peixe. E ele vai ficar mais branquinho ainda. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo bem grande. Tá? Bom, gente, está aqui o nosso sabão de vinagre. Tá? Líquido. Que eu falei que ia esperar a espuma descer. E eu tenho agora somente mais o ingrediente pra acrescentar. Poderá modificar a coloração ou não. E a gente vai colocando aos poucos. Aqui eu coloquei só 800 ml. Tá? Ó. Eu vou falar pra vocês aqui o que eu tenho nessa mistura. Eu vou colocando aos poucos. Isso pra você poder engrossar, botar do jeito que você quiser. Coloca um pouquinho. Mexe. se quiser colocar tudo como eu geralmente coloco tudo porque se torna bactericida, mais ainda, germicida. Somente pra espessar. Ó. Vocês estão vendo? Tá mudando. Sempre mexendo. Aqui, da forma que eu tô fazendo, vai poder, você vai poder lavar roupa como você também vai poder fazer ele de detergente pra lavar calçada. tá? Então, ó. Tô colocando. Ok. Com um ou dois dias ele não vai nem sair da garrafa. Então, eu coloco somente 800 ml que eu sei que ele vai ficar super potente. Pra mim, tá bom. Você pode colocar até mais, tá? Mas eu quero que fique nesse ponto e ele vai engrossar. mas ainda com o tempo aqui eu esperei esfriar e misturei. E que você colocou aí, Andréia? Eu peguei aqui 800 ml desse líquido e coloquei duas colheres de sopa de bicarbonato. Assim, eu venho engrossando agora quando eu quero o meu sabão. Meu sabão líquido, meu detergente. Tem gente que coloca sal. Eu gosto de colocar açúcar e bicarbonato. então aqui em pouco tempo a gente deixando aqui a gente vai inventar o melado. Aí você vai acrescentar mais água ou não. Mas o nosso sabão de vinagre tá pronto. Tá? Nós colocamos aqui o que? 250 gramas só. Gramas não. ml de óleo. Foi isso? 90 gramas de soda. Então aqui você tem 10 litros de sabão ou detergente se você preferir. Aguarde, gente, pelo menos de uns 3 a 4 dias. Deixa ele ficar no balde. Não coloque ele diretamente logo na garrafa não, porque ele engrossa. Eu tive oportunidade de mostrar o outro como ficou. E esse aqui também é da mesma forma. ó, aqui ele já tá dando pra vocês verem que ele já não tá da mesma maneira que logo assim que nós começamos aqui mostrar o resultado da receita, ó. Ele já tá pegando a consistência engrossando, ó, nada babento, nada enjoado. agora só continuar aqui mexendo eu vou mexer um pouco mais e vou deixar ele descansando por 2 ou 3 dias e vou engarrafar. Então aqui você tem um sabão de potência que mata a bactéria, vai matar, mata a bactéria sim, do quintal, a roupa que vem suja da rua, tá gente que tá precisando agora, né, um sabão potente. Então esse aqui pode ser sim, o seu sabão potente pra matar as bactériazinhas, tá? É o nosso sabão líquido de vinagre com bicarbonato, tá gente? Então Deus abençoe vocês, saúde, em nome de Jesus.